Pessoal, veja só, todos os dias eu uso o serviço de estacionamento da Prefeitura de Vazeiro, a Zona Azul. Todos os dias, entre 17h20 e 17h30, eu estaciono essa roda ali na farmácia do trabalhador, ao lado da Promagra, onde eu vou encerrar o expediente. Fiz o mesmo procedimento ontem, fui lá no aparelho, coloquei o meu tempo 17h32 no dia 29, que vale até o dia 30 do 8, às 8 horas da manhã. Ou seja, paguei normalmente o meu tempo que é exigido pela Prefeitura. Quando me deparei, voltando para pegar minha moto, olha só o que aconteceu. Minha moto foi mutada às 17h38, ou seja, seis minutos após. Porém, com o número da placa errado, errado. Foi o que nós fizemos. Fiz um levantamento junto com um colega que trabalha no órgão. Foi o que nós fizemos. Fizemos uma pesquisa e constatamos que essa placa pertence a um carro em João Pessoa, da marca Fiat Uno. Entendeu? Ou seja, essa pessoa está tomando uma multa lá na Paraíba. Tomando uma multa na Paraíba. Inocentemente. Às vezes está achando até que o carro dele está clonado por falta de competência das pessoas que trabalham na Zona Azul. Olha só isso aqui. Veja só. Olha só a diferença do 9 para o 2 lá em cima. Ou seja, pessoal, assim como eu, muita gente está sendo lesada nessa situação. Entendeu? Eu não estou aqui alegando pelo valor. Eu até acho bom porque muitas vezes eu encontro lugar para estacionar a minha moto, que antes eu não encontrava. O que a gente quer é um serviço de responsabilidade. Para que a gente possa ter segurança. Assim como eu, outras pessoas foram lesadas. Só para informar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.